bem vindo ao canal padawan players que fala com vocês é o padawan, mas é o seguinte galera estou aqui mais uma jogadinha de overwatch, mas é o seguinte, estou querendo subir rumo as ranqueadas para entrar ali para chegar aos 25, eu estou no nível 10 ainda, tem que chegar até o 25 então vamos, eu já selecionei, já selecionei, eu jogo meu heróizão aqui, nenhum tanque, nenhum curandeiro, nenhum ofensivo, bom meu objetivo é chegar até as ranqueadas, nível 25 então é, vou continuar, não vou dar herói não, não tem nenhum tanque galera, mas eu não sei jogar com nenhum tanque eu não sei, eu tenho que aprender ainda, depois eu vou aprender, mas deixa eu subir aqui, bom vamos lá galera eu estou aprendendo ainda esse jogo, tem vários jogos que eu estou aprendendo, muito tempo que eu estou sem jogar jogo de tiro também, gosto muito, mas muito tempo sem jogar, então estou aprendendo aprendendo tudo isso aqui, vamos lá training facility pronto, a gente vai defender aqui, é isso? pronto, eu cheguei, então vamos lá esse, ah, esse cara aqui, ele tem um escudão, não é isso? deixa eu ver, eu não sei o nome dos heróis também, eu estou aprendendo ainda eu sei o meu, tá show que é o soldado 76, mas como é que eu vejo dos outros caras? eu não sei como eu vejo, esse cara aqui, eu já joguei com esse cara aqui uma vez lá vem eles, lá vem eles, montou, ah, o cara monta ali, fica aí vamos lá, vamos lá, e o cara montou dois caras, tem dois robôzões aqui a gente já tira daqui mesmo, já tira daqui para, como? esse daqui é tenso mesmo, cara, esse aqui é tenso, eu já joguei, já joguei de lá para cá e eu sei que é tenso mesmo toma foi aí, cara, continua com esse escudo aí, pô, que time bom, hein time muito bom, estou gostando eles vão dar a volta, com certeza aqui, ó toma vai te catar ah, na hora, cara, que eu fui botar, ah, filho da mãe tá maneiro, mas é difícil, essa fase aqui é muito difícil para quem está defendendo ou, para quem está atacando nessa fase aqui para quem está defendendo, é mais fácil, se você tiver os personagens certos também, né, vamos combinar porque o cara, vocês viram, o cara meteu aquele escudão ali, o cara, o outro meteu não sei o que é mesmo assim, é mais fácil, né, para quem está defendendo, do que para quem está atacando já joguei atacando, não foi fácil não atacando não foi fácil porque aqui, é, você fica daqui só mirando lá, no escaralar putz, morri como, cara ah, eu estava, ah, tudo bem tudo bem, vou mudar de herói não, vou continuar com esse herói aí que está muito bom está tudo muito bem estou jogando bem não, a missão não acabou não, aqui a missão está on fire está tudo on fire aqui, vamos que vamos a gente vai defender essa bagaça, só tem que chegar lá, né eu acho que quem ataca está mais próximo eu não sei, não lembro também quando eu estava atacando para cá, não lembro valeu amigão, não me ouviu, mas valeu morri, putz, não é que usar meu meu escudinho ali ganhar umas energias tá bom, foi bom, foi bom pelo menos eliminei uns dois aqui, vamos lá vamos agilizar aqui não estamos defendendo bem não isso aqui, vamos, vamos que vamos vamos que vamos, vamos pegar não vamos pegar não já morri os caras estão ali, já morri caraca, tem que tirar eles daí tira eles daí, tira eles daí caraca, o pessoal está nervoso realmente, vai não estou morto ainda eles falam várias paradas sinistras, maneiras só conversando, pá pá não estou morto ainda quebra, 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 quebra sai, toma putz, grilo, cara esse cara é maldito, cara eles estão lá não, agora temos que defender o objetivo B acho que a gente perdeu, né nós temos que defender, pô essa máquina aí do cara é uma máquina sinistra toma vamos segurar aqui agora vamos segurar aqui foi segura esse cara ali putz, grilo, tem essa bomba maldita cacilda, cara opa, fui ressuscitado valeu, obrigado é time, né time é isso daí que isso, cara você quer ter uma flecha maldita é isso mesmo toma você está na minha mira toma toma putz, que que foi quem matou lizards obrigado fui ressuscitado show toma opa, toma mandei três já que eu contei agora três que eu contei agora só tá difícil, hein tá difícil, galera tá difícil tem um desgraçado ali em cima, cara toma mandei nele ae, eliminou mexe catarate quem eliminou? alguém eliminou esse cara ali é maldito, cara toma 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 mandei ele bazucão um granadão jogando bem essa bagaça time é muito bom time bom time bom botei aqui no chat que ela é time bom mesmo perdemos o outro opa toma perdemos o outro mas não faz mal esse aqui estamos muito bem toma foi pro saco show 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 tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui na contenção na contenção aqui que eu tô eu tô jogando bem eu acho eu acho que eu tô eu acho que eu tô tô jogando bem eu tô gostando eu acho que eu tô só se eles verem todos de uma vez aí pode ser que eles ganhem toma 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 aquilo não é brinquedo não meu filho Toma, toma, toma Você tá na minha mira, você tá na minha mira, toma Toma aqui, meu filho E você também tá na minha mira, eu tomo mais um aqui pra você também Tô jogando muito essa bodega, hein Tô jogando muito, hein Vamos lá, 6 segundos, 5, 4, 3 Toma Esse cara que joga muito, esse cara aqui, esse gramão na minha frente aqui Putz, timaço, timaço Toma Prorrogação Vitória, show, que lindo, galera Que lindo Gostei Putz, sensacional essa partida Pimba foi o jogador da partida, ele mandou bem mesmo Putz, deixa eu ver quanto foi que eu consegui Quantas vezes eu morri, quantas vezes eu matei Pô, joguei pacacinho desse daqui, gostei muito, galera Essa aqui valeu mais um like Toma que eu tenho subido mais um pouquinho de nível Não sei se eu subi Deixa seu like aí se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Caraca Claro que vai continuar equipe, que boa pra caraca Deixa eu ver Deixa eu ver, eu quero saber quanto que eu fiz Eu 23 eliminações Morri 7 Cura realizada Caraca, tô indo bem Opa E não sei pro nível 11 Joguei muito Isso é, galera Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau Tchau